Olá, aqui é o Túlio Faria do WebPlanet. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo faz parte da nossa série D30, que a gente está criando o SaaS do zero juntos, todos os dias ao vivo. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a criar a parte de campanhas. E uma coisa que vai ser bem legal, a gente vai começar a salvar um JSON no banco. Então, a gente vai colocar um JSON dentro de um campo no banco. Então, está ficando bastante legal aqui esse gerenciamento de campanhas. Então, se a gente quiser ter a flexibilidade de ter um campo livre de formato, a gente pode ter um JSON, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai fazer já a criação de uma campanha nova e a exclusão de uma campanha nova. Então, para a gente poder utilizar dentro do nosso gerenciador de links, que é o SaaS que a gente está criando aqui. Antes de a gente ir lá para a aula, um recado bastante importante. Se você quer dar o próximo passo na sua carreira como programador, ter autonomia de verdade, saber construir os projetos, saber decidir o que fazer em cada projeto e destravar a sua carreira para salários acima de R$10.000 por mês, eu tenho um convite super especial para você, para você participar da formação Full Stack Master. Tem um link aqui embaixo se você quer aprender de verdade JavaScript, TypeScript, Next, Nest e tudo que tem em torno desse ecossistema. Então, autenticação, autorização, protocolos, então REST API, GraphQL e etc. A formação Full Stack Master é para você. Além disso, a gente tem os Office Hours, que te ajudam a manter a consistência nos estudos e também a solucionar qualquer dúvida que você venha a ter durante o processo. E o que é o Office Hour? O Office Hour é um encontro semanal que a gente tem, nossos alunos com os nossos tutores, para isso. Então, ao vivo, você entra, liga a sua câmera, conversa, para tirar suas dúvidas e manter a sua consistência. Então, toda semana você tem esse checkpoint para manter a sua consistência. Então, tem um link aqui embaixo, está bastante bacana. E agora, vamos lá para a minha máquina para a gente continuar fazendo o nosso SaaS. Vê um pouquinho do que a gente já colocou. Então, a gente está aumentando o nosso to-do list aqui aos poucos. E olha só o tanto de coisa que a gente já fez. Então, nesse momento agora, a gente está criando as campanhas. Então, a gente está fazendo aqui o criador de campanha, que é onde a gente vai conseguir adicionar os parâmetros na URL para o nosso encurtador de URL. Então, vai ficar muito bacana. O que a gente já fez? Até ontem, a gente começou a colocar o campaign source aqui, onde a gente consegue colocar vários itens em uma lista. Então, alguns itens nossos aqui, eles vão ser partes dessa lista. Deixa eu fechar um pouco aqui das coisas na tela. Espera aí um minuto. Então, a gente tem um criador de campanha aqui. Vamos lá. Deixa eu fechar um pouco de coisa. O que a gente está fazendo? Campaign source. Então, a gente já começou a criar essa campanha. E a gente checou que está funcionando pelo inspect aqui. A gente abriu o console e conseguiu perceber que está funcionando. Então, à medida que eu vou adicionando itens, eu consigo ver aqui os valores que eu tenho lá dentro. Então, está bem bacana. O que a gente pode pensar aqui também é o seguinte. Como que a gente coloca esse valor já extraído? Como que eu tiro o valor aqui? Deixo só o valor dentro da nossa lista? Então, é uma coisa que a gente pode pensar aqui em como fazer. Agora, uma coisa que a gente dá para pensar também é o seguinte. A gente pode colocar os outros campos primeiro. Então, se a gente olhar aqui na interface, a gente já tem uma interface definida. Que a gente tem campaign ID, que é padrão, campaign name, que é padrão, campaign source é uma lista e campaign medium é uma lista. Então, vamos fazer campaign medium. Ó, a gente tem esse div aqui. Vou tirar essa div aqui de cima, ó. Esse comentário, aliás. E agora é o seguinte, ó. Tem essa div e essa div. Então, vou copiar essa aqui de cima. Pera aí que eu... Olha, meu mouse está muito louco. Aí. Então, é o seguinte. Campaign medium. Me... Medium. O que mais? Campaign medium. Campaign medium. Então, olha só. A gente agora... Tem o campaign medium. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Então, beleza, ó. A gente já tem dois itens com lista. Dois itens com valores padrão. O slug aqui, eu acho que está errado, né? Vamos tirar ele daqui. Não tem slug. Cadê o slug? Pera aí, vou dar um control S. Slug. Ah, está com campaign name. Pera aí, então. Campaign name. Para a gente saber o que ele é. Ó, campaign name, campaign ID. Beleza. Nome interno, só o nome da campanha para a gente saber. Que é diferente do campaign name, né? Então, é só para a gente saber internamente como que ele vai ser. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos ver se a gente consegue personalizar um pouquinho. Talvez a gente consiga... Ó, get value. Talvez o get value, ó. Get value. É, o legal é que ele não mostra muito o que esse cara faz. Ah, bacana. O get value a gente não sabe o que ele faz. Muito bom. Então, vamos tentar olhar aqui pela... TypeScript. Get value, não. Value. Ó, get option value. Get option value. Também a gente não consegue saber. Vamos tentar aqui. Resolves option data to a string to compare options and specify value attributes. Pode ser que get option value funcione. Vamos ver. Vamos tentar aqui, ó. Get option value. Vamos fazer o seguinte, ó. Console.log.evt. Só para a gente saber o que está acontecendo. Aonde eu coloquei? No source. Então, ó. Campaign source. Test. Ah. Ele vem inteiro, ó. Depois que você dá um enter. Pá, 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 pá. Enter. Ah, ele não adiciona. Então, na verdade, esse cara não ajuda. Ou ajuda, né? Vamos dar um return evt.value aqui. Acho que não vai ajudar, mas tudo bem. Vamos ver se o valor... É, ele sempre vai ficar com esses dois caras. Tudo bem. A gente pode preparar esse valor antes de enviar. Então, é o seguinte, ó. Vamos arrumar diferente aqui. Vamos lá. Vamos pensar como que a gente pode fazer. Ó, vou dar um F5 em tudo de novo. Ó, a nossa lista está certa, tá? Então, o nosso form aqui, ele já está correto. O que a gente precisa fazer agora é conseguir submeter e também conseguir... Ó, o get options aqui, a gente nem precisa usar mais. Não vai ser usado. Submit handler. A gente vai mandar para campaigns. Legal. A gente tem os inputs. A gente pode preparar os inputs aqui, tá? Então, não tem problema. A gente pode dar um jeito aqui e preparar os inputs. Ó, vou dar um console.log. Inputs. Só para a gente saber o que tem ali dentro. F5. Inspect. Então, ó. Nome interno, blá, blá, blá. Campaign ID, blá, blá, blá. Campaign name, blá, blá, blá. Source. Blá, blá, blá. Medium. Blá, blá, blá. Save. O que a gente tem aqui no console? Aqui, não. Cadê o nosso objeto? Olha, a gente nem... Great campaign. Nem saiu aqui, na verdade. Tem alguma coisa errada, né? Provavelmente, alguma validação não passou. E a gente não tem como checar ela. Alguma das nossas validações aqui no link schema não passaram. Vamos olhar. É, não vai passar mesmo, né? Vamos olhar aqui, ó. Vamos arrumar. Então, o que a gente tem? Vamos deixar pelo menos o name só. Porque o restante a gente não consegue validar ainda. Então, ó. Vamos dar um save agora. Agora sim, ó. Inputs. Ó, até que dá para usar, ó. Então, a gente tem o name, tenant.id, beleza. URL para meters. Tudo certinho. Campaign medium, tá aqui. Campaign source, tá aqui. Ó, a gente já consegue fazer alguma coisa com isso aqui, né? Então, já dá para a gente esquematizar. Se a gente quiser, a gente pode arrumar um pouquinho esse URL parents, que eu acho que seria uma boa, né? A gente dá uma limpadinha nele. Então, a gente pode fazer o seguinte. Const url parents é igual. Inputs.url parents. Então, eu pego tudo de url parents. E aí, eu vou começar a processar o campaign medium. Campaign medium. Vai ser igual a inputs.url parents.campaign medium.map. Vou pegar... Ó, escrevi campaign medium errado. Vou pegar cada item e retornar o value. E vou fazer a mesma coisa para o medium. Aliás, para o source. E aqui, source. Se não me engano, acho que é value mesmo, né? Vamos só checar. É, ó. Vou extrair só o value. E aí, depois, a gente fez o url parents. Input.url parents é igual a url parents. Console.log.input. Ele vai dar a nota a gente fazer aqui, porque é inputs. Vamos ver. Então, vamos fazer de novo. Vou limpar. Save. Inputs. Então, olha só. Ó, qual que foi a ideia? Eu consegui limpar aqui, ó. Reparem que eu tenho só uma listinha agora. Bem mais tranquilo do que antes. Tá, então, tá mais fácil da gente salvar esses dados aqui, ó. Bem mais limpo também. Beleza. Preciso agora da minha API na outra ponta. Então, API, Tenente ID. Ao invés de ser links, eu vou chamar de campaigns. Vou pegar aqui meu index, que eu tenho o post, ó. Copy e vou colar aqui dentro. Paste. Beleza. Então, é o seguinte. Toda a checagem aqui de tenants, beleza. O que que eu vou fazer agora para o meu campaign? Deixa eu renomear aqui para campaign data. Campaign data. Rec.body.name. Campaign name. Vai ser aqui campaign name. Por que 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 tá assim? É, porque tem aqui new link form. Esse cara tem que ser, na verdade, new campaign form. E aí, aqui em cima, a gente vai ter, em algum lugar... Aqui, ó. Será que tá travado? De alguma forma, a gente vai ter que pegar o campaign daqui. Beleza. Daqui a pouco, a gente arruma isso. Vamos lá. New campaign form tá aqui. Depois, campaign... Aliás, YheadParents. E aqui, a gente vai deixar rec.body.yheadParents. Beleza. Destination, a gente não tem. E a gente conecta o tenant. Beleza. Vou salvar. Então, agora eu preciso fazer o service, né? Então, vamos lá para o nosso services. Vou copiar o link como base também. E renomear para campaigns. Seguinte, vamos arrumando. Então, a gente tem um link pagination wrapper. Vamos renomear para campaign pagination wrapper. A gente tem um click pagination wrapper. A gente vai tirar, porque a gente não tem clique na... Por enquanto, a gente não tem clique na campanha. Group a gente tem? Não. Vou tirar. With groups a gente tem? Não. Vou tirar. Tiro aqui. Link create input? Não. Eu vou ter somente campaign create input. E aqui, por sinal, campaign link form. E agora aqui também, campaign link form. Aqui, vou renomear para campaign data. Beleza. Então, vamos lá. Current link. Parará. O que a gente fez aqui? Ah, tá. Isso aqui é para a gente tratar os grupos, né? Que a gente tinha aquele N para N. A gente não precisa tratar os grupos agora. Então, eu posso pagar tudo. O que é data aqui? Vamos olhar. O que é esse data? O que é data? O que é data? É o campaign data. Campaign data. A gente não precisa desconstruir. Posso mandar direto também. E não tem o link, porque não faz sentido, né? Não vai ser mais prisma.link. Vai ser prisma.campaign. Beleza. Tá faltando alguma coisa aqui, que a gente não sabe o que é. Já que a gente descobre. Current link. O que é esse current link mesmo? A gente procura pelo slug. Ah, a gente não tem identificador único. Posso tirar o current link. Ó, simplificamos bem aqui o código. Não temos create groups. Campendeira. Ah, peraí. O que é que tá errado? Beleza. Campendeira. Beleza. Não usamos aqui o tenant ID. Depois a gente pode pensar por que a gente não usou. Não vamos ter aqui um saved link. Eu vou ter, na verdade, um saved campaign. Que eu escrevi errado, por sinal. Campain. E aqui a gente vai ter campaign. Beleza. Já temos o save. Não temos esse link aqui. Ficou bem mais simples o código, né? Beleza. Tranquilo. Vamos tirar o clique daqui. Beleza. Então, agora, se eu voltar aqui no meu campaign, eu consigo importar esse cara ou não. O que eu escrevi errado. Campaign. Ainda não acertei. Deixa eu procurar aqui em cima. Vou pegar do campaigns. Então, é o seguinte. O que eu preciso? New campaign. Olha, ele não tá me ajudando a importar aqui. Campaign link form. Campaign link form. Campaign. Pagination wrapper. Aqui foi. E aqui vai ser campaign. Beleza. Vamos pensar aqui. Esse cara não vai existir. Não. Existe, né? A gente vai usar ele aqui embaixo. Pá, 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 pá. Aqui, ó. Campaign. Link form. Beleza. Campaign name não deu certo. Por quê? Porque é uma string. E eu não tô entendendo o que ele falou aqui. 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 As string. Estranho. Is not assignable. Ah, não existe campaign name. Escrevi errado. Campaign. Tô achando que eu tô escrevendo campaign errado toda hora. Vamos ver uma coisa aqui. Campaign. É. Vamos ver aqui se a gente não tá escrevendo errado. Ó. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Então, agora vamos ver se a gente não errou aqui, ó. Campaign tá certo. Vamos olhar no Prisma se eu não errei. Campaign tá certo. Ah, olha só. O meu erro. Na verdade, fica tudo dentro de URL parents, né? Então, eu não tenho essa... Eu não tenho campaign name. Campaign name tá dentro de URL parents. Tá certo. É isso aqui. Tinha esquecido disso. Vou dar um salvar. Beleza. Retorna campaign. Campaign tá aqui. Vou renomear. Então, save it. Campaign. Campaign. Por que que ele não quer dar um send? No is not assignable. Tá. Já que a gente checa isso aqui. Ó. Buscar por slug a gente não vai ter pra campaign. A gente tem find paginated. F2. F2. Pense. Beleza. Bom. Teoricamente, a gente vai conseguir criar agora. Se eu der um save. Teoricamente, né? Opa. Ah, já redirecionou. Ô, caramba. Pera aí. Vamos ver se a gente tem campaigns aqui. Porque a gente já criou e já redirecionou. A gente nem viu. Ó, já temos campaign. E olha só que legal. Ah, isso aqui que eu queria ver funcionando. Olha o nosso JSON aqui, ó. Que bacana. Tá. Isso que eu tava querendo ver funcionar. Então, repare no seguinte, ó. Campaign ID, campaign name, campaign medium e campaign source tá dentro de um campo só. Então, olha que bacana. Muito legal. O que a gente pode fazer agora? A gente pode arrumar esse formulário. Ó, a gente tá com create aqui. A gente mandou ele pra... Links. Vamos mandar ele pra campaigns. New campaign. Ó, vamos colocar um certinho, ó. Orgânico. Orgânico. Campaign name. Orgânico. Organic. Opa. Ó, a validação tá errada. A gente precisa arrumar. Stories. Posts. Mentions. Campaign medium. Instagram. YouTube. Beleza, ó. Tamo em campaign. Porém, campaign tá pegando os links, né? Então, a gente tem que arrumar isso aqui agora. Então, vamos lá. Nosso index. A gente tá carregando, obviamente, aqui links, por isso que tá carregando ao contrário. Opa. Vamos pegar campaigns. Na verdade, aqui é pra deletar. E esse submit. Vamos tirar daqui. Vamos tirar daqui. Campaigns. Ó, o nosso campaigns provavelmente tá retornando os links mesmo, né? Então, a gente tem que arrumar lá no nosso, na nossa API. Então, campaign index. Campaign tá aqui. Saved campaign tá aqui. Find paginated. Vamos clicar. Estamos dentro de campaign? Estamos dentro de campaign. Então, é o seguinte. Campaign wrapper. Blalala. Aqui não vai ser link find many. A gente vai ter aqui campaign find many. O que mais? Não vai ser include item on public page. Bom, isso aqui já resolve. Campaign find many. Beleza. Campaign find first. Campaign find many. E é isso. Agora a gente pode começar a pagar as coisas que a gente não vai usar. Não preciso cliques. Posso tirar. Espera aí. Vamos lembrar aqui. Previews. A gente pode chamar de links já aqui direto. Links. Vou remover esse links com a narix. E errei aqui, né? Por que ele não quer? Ah, porque a gente tem um wrapper que eu esqueci de trocar. Então, vamos olhar aqui em cima. Aqui precisa ser campaign. Então, é o seguinte. Fizemos. Parará, parará. Links. Beleza. A gente não vai ter link by slug, né? A gente pode tirar. O que não faz sentido. E depois a gente pode fazer o by ID aqui. Campaign. Find campaign by ID. Beleza. Não muda nada aqui. Vamos trocar esse nome. Campaign. Ufa. Beleza. Estamos chegando lá. Analitics. A gente não precisa. Vou remover. Não faz parte desse cara. Public links. Não faz parte desse cara. Tchau também. Beleza. Vamos ver se está tudo certo. Ainda estamos errando. Por quê? Temos alguma coisa errada. Campaigns. Index. Por que eu estou pegando errado aqui? Pessoal, quem está pelo Instagram, a tela é compartilhada no link, tá? Então, é só clicar no link na bio. Vocês conseguem ver a tela, tá? Jóia? Então, olha lá que legal. Link. Os dois nomes. Bacana. E agora? A gente pode organizar um pouquinho mais. Ó. Tenho. Cadê o name? Ó. Name. Click. Status. Então, eu tenho o name. Eu não vou ter exatamente o public name, né? Eu tenho... Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu renomear esse link aqui. Para campaign. O que eu vou ter aqui, mais ou menos, é o URL parents. Só para a gente saber que está funcionando. Jason.stringify. Para a gente ver o que está funcionando. Olha lá que legal. A gente tem um campaign ID. Eu tenho um campaign name. Medium. Está tudo certinho ali dentro, ó. Posso, inclusive, processar para colocar ali. Então, o que eu posso fazer agora? Posso remover esses dois caras aqui, né? Porque não tem nada a ver com o campaign. Então, ó. Vou tirar a campaign destination. Que não tem nada a ver com esse cenário também. Vou tirar esse TD aqui. Opa. Vou tirar esse TD aqui da frente. Tenho esse TD do toggle que eu vou tirar também. Ó. Beleza. Ficou meio capenga porque a gente ainda tem uma coluna a mais ali. Vamos tirar aqui do header. Porque a gente não vai ter nem cliques. E nem status. Beleza. Então, a gente só tem aqui a coluna de ação. Então, está muito mais fácil a gente fazer aqui. Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer para encerrar aqui, a gente pode excluir, né? Então, vamos remover campanha. Como que a gente pode remover campanha? Cadê o nosso delete, ó? Delete entity campaigns ID. Beleza. Vou lá na minha API. API. Que está por aqui. Campaigns. Eu vou pegar a mesma coisa, ó. Vou pegar o index aqui do link. E vou colocar aqui, ó. New folder. Campaign ID. E colar. Então, olha só. Checa o meu session todo. Vou renomear esse cara para campaign ID. E agora, o que a gente vai fazer? Delete. Campaign. Ponto find first. Se eu não encontrar o link, beleza. Eu estou checando com... Com o tenant ID ali. Apago o campaign. Retorno OK. E é isso aí. Então, olha só. Teoricamente, a gente consegue excluir. Ou não. Vamos ver aqui o que aconteceu. Na teoria, muito bonito. Tentamos. Olha só. Isso aqui é um delete, né? Delete. Preview. Needs to be off. Então, na verdade, esse cara aqui está em campaign direitinho. Então, a gente bateu aqui em campaigns, só que tem alguma coisa errada, né? Ele falou needs to be off, que é esse cara aqui. Ou esse cara aqui de cima. Ah, é aqui, ó. Campaign ID. Então, delete. Agora sim, ó. A gente já está excluindo campanhas. Vou apagar mais uma. A gente pode trocar essa mensagem. Que também está errada, né? Então, campaigns index. Gerenciar campaign. Nenhuma campanha cadastrada. Beleza. Criar campanha. Vamos lá. Orgânico. Organic. Organic. Mas eu preciso pegar valores mais reais para isso, né? Source. Instagram. Facebook. Medium. CPC. Então, olha lá que legal. Depois a gente precisa pensar também uma forma melhor de mostrar esses dados aqui. Mas olha só que bacana. Está bem legal. Então, com isso a gente dá mais um ok aqui, ó. O que a gente conseguiu fazer? Add. E delete. Fica faltando somente o edit. Então, olha só. A gente está chegando no ponto que a gente pode tanto editar, quanto copiar o link já com as YRLs. Então, isso vai ser muito legal. Bom, e essa foi mais uma aula aqui que faz parte aí da série D30. E, se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui. E eu te vejo na próxima. Valeu!